Olá, meu nome é Hamilton. Eu sou o Galmeida. Estamos aqui na Vinha das Cortes de Cima e hoje vamos falar da nossa última novidade, o lançamento da Trincadeira 2008. Um vinho que vai sair para o mercado agora. Hugo, fazes favor. A Trincadeira 2008 é um vinho que foi feito na Vindima 2008, repousou em Barrica durante 6 meses. Teve depois um pequeno estágio de Acinox e teve até agora a fazer estágio de garrafa. Vamos fazer o lançamento deste vinho neste momento. A Vindima 2008 foi uma boa Vindima por nós, foi uma Vindima de exceção. Um ano com uma capacidade de fazer na vinha excelentes vinhos, uma vez que a maturação fenólica foi amplamente conseguida e conseguimos fazer, reeditar novamente o nosso vinho, o Trincadeira, um dos nossos varietais. É um vinho extraordinariamente fresco, muito aromático no nariz. Com boas notas de trincadeira típicas, daquele vegetal seco com boa fruta com pote, misturado um... Sim, é um vinho tipicamente trincadeira, muito varietal. Tem um toque de folhas secas que lhe fica muito bem e por trás, aquilo que está a dizer, tem a fruta madura que lhe dá amplitude. Na boca, o que é que achas? Um vinho bem equilibrado, muito elegante, podemos dizer assim, com boa acidez por trás do vinho. Sim, sim, amplamente fresco, é um vinho amplamente fresco para um vinho alentejano. Tem frescura, tem uma boa aptidão para acompanhar pratos como massas e coisas assim, porque tem frescura suficiente na boca para se tornar gastronómico. Não é pesado, tem taninos que se mostram suficientes para serem suficientemente robustos para acompanhar a frescura que lhe tem. A fruta está em bom nível, tem bons sabores. Sim, acho que acima de tudo está muito bem equilibrado, tem um bom balanço, madeira muito bem integrada no vinho, no nível certo. Acho que pronto a ser bebido e admirado. É um vinho que está pronto ao consumo, como o Hugo diz, e convidamos todos a provarem em casa e a daremos a vossa opinião. Vamos embora.